É hora de viajar e ganhar livros. Onde é que passa aquele negócio de tatuagem será? Você ainda tá aqui. É mais forte que isso. E você tá curtindo com todos nós, se divertindo muito, confiante, vestindo o que quiser, fazendo o que quiser, dizendo o que quiser e rindo da vida. Pra mim é estranho estar tão perto de qualquer outra garota na casa, sem levar grito ou ter alguma discussão. Então agora eu, na verdade, sou amigo da Bic e me dou muito bem com ela. Você tá bem melhor assim. Você sabe disso, né? Eu não sei o que acontece com o Gary. Eu não sei se é porque ele e a Charlotte não estão se matando o tempo inteiro. Obrigada por ser tão bom pra mim. Ele está sendo tão legal comigo, atencioso e tranquilo. Eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E eu trinta-linta. E eu não tenho que fazer. É só que eu tô animado mesmo. E aê! E aê! Acabou? Acabou? Parou! 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 Obrigado.